Esses caras saíram de não sei onde e conseguiram ancorar aqui no cruzeiro Olha o que esse cara vai fazer aqui agora Com um botezinho e aí estão tentando vender coisa Nesse barquinho, é inacreditável isso Como eles chegaram aí eu não faço a minha ideia É inacreditável, é inacreditável É inacreditável, é inacreditável